O detalhe, com certeza o detalhe, o amor tá no detalhe, aliás, em vários detalhes, como seu olhar que me cativou e impressionou esse cara que, você, meu brutinho, me fez sentir o melhor perceber, no toque da sua suave mão, a minha alma reconhecia que, você seria completamente minha, toda minha, pra sempre minha dama de amor, ou melhor, a dama do meu amor. Ah, o detalhe, são vários detalhes, como o da sua voz, que ressoa a sedução que me atrai, o detalhe de sua boca aqui, parece me desejar e me provoca, uma vontade de te ter amor, possuir, o teu sorriso. Sim, é o detalhe do teu rosto também, como se desenhasse no horizonte, onde o infinito do amor, repousa em teu seio, sem pronunciamento, como se eles me chamassem e me convidassem, a beijá-los. detalhes, 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 ah, o detalhe do teu sorriso, que traduz as minhas emoções, essa sua boca com esse sorriso, é um conjunto de prazeres, da alma do corpo, sedento, por esse beijo. sim, o detalhe desses teus lábios, sem pronunciarem absolutamente nenhuma palavra, é como se me chamassem a beijar-te, toda, vorazmente, um beijo alucinado, como quem vive atordoado, no mundo da fantasia do prazer sublime, é como se esses beijos, todos fossem vividos, com nossas línguas se entrelaçando, ah, teus lábios, esse detalhe único, que me convida, ao paraíso do prazer no amor, sim, amor, se eu falar ainda, do detalhe do teu corpo, que me convida a arrancar-te, ah, suspiros de amor, enfim, o detalhe da vida, o detalhe daquele instante, em que o silêncio nos apresenta, o detalhe do tempo, o tempo, o tempo que se ausentou, para o passado, se tornar presente, e no detalhe deste momento, em que a vida, se torna poesia, em minhas mãos, que carrego esta caneta, e recito neste dia, um verso de amor, para você, te amo, mesmo sem querer, pois não esperava te amar tanto assim, não queria, talvez, me apaixonar, mas, o detalhe da vida, do tempo, do momento, fez com que fosse assim, e nesse verso de amor, o detalhe do vento, que murmura, em nossos ouvidos, sem a frase afirmativa, dizendo, que nós nos pertencemos, mesmo em redundância, repito, e ainda, transmito o meu desejo, de te amar acima, de tudo, com você ao meu lado, é como se fosse, até, palpável, o detalhe dos aromas, de teu perfume, teu cheirinho gostoso, do teu corpo, melado, de suor, há, tudo isso, que nos enfeitiçam a alma, o detalhe das palavras, sussurradas, desvendadas em cada atitude, poderia eu descrever, tamanho, o sentimento que sinto por você, minha deusa, minha dama, minha mulher, o sentimento que os nossos corações, tanto anseiam, sem o sexo, o detalhe, do sexo, do amor, do vai e vem frenético dos nossos corpos, o detalhe, da sua pele suada, desnuda, que denuncia os prazeres, os nossos prazeres, nada ocultos, tudo são detalhes, detalhes que rimam, com fogo e paixão, o verdadeiro detalhe, é que, nada se compara, ao que sinto por você, talvez o maior detalhe, resumo em te amar, e te fazer, esta, poesia de amor, que te entrego, nesta mensagem, exclusivamente sua, só sua, essa mensagem é sua, porque você, é minha, minha mulher, minha vida, minha eterna namorada, a dona do meu coração, detalhe, esse meu pobre coração, hoje é rico de amor, do teu amor, que me deleito, no teu íntimo, no teu ventre, no teu ventre, meu amor, como te quero, no detalhe, que você ouve, minha mensagem, espero deixar claro, tudo que quero, com você, e no detalhe, e no detalhe, que quero, é muito mais do que prazer, amor, muito mais do que beijos, línguas, lábios, sexo, muito mais do que sorriso, muito mais do que sorriso, teu corpo nu, muito mais do que isso, o detalhe de minha poesia, é que, você é a minha inspiração, esse é o maior detalhe, que eu sempre esperei, e, eu ser, pra sempre, o homem mais apaixonado, do mundo, e em minha inspiração, que é você, nesta mensagem, que te escrevo, e te mando, com muita emoção, você, minha dama, é a frase, que completa, esta minha poesia, de amor, esse, é o grande detalhe, te amo, e a frase, Obrigado.